Fala seus abiscantes, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Peloteiro E bom molecada, hoje aqui eu tô trazendo novamente um vídeo de cartola pra vocês, mas dessa vez esse vídeo aqui é especialmente pra vocês Que foi muito, mas muito teimoso mesmo e não escalou um time que fosse valorizar e pontuar bem Já vou escalando logo o jogador aí, muito caro, não sei o que, acabou desvalorizando, ficou com pouca cartoleta E agora não tem time aí pra segunda rodada, pois bem, eu tenho onda de ser muito boa pra vocês Eu montei um timezinho aqui, menos de 90 cartoletas que vai te ajudar demais pra você que só tá com 100, ou 102, ou 105 Esse time vai ajudar demais você aí, porque cara, esse time aqui tá muito barato e você vai conseguir valorizar bem e pontuar bem Então, sem muito enrola, por favor, já vai deixando seu like aí logo no começo do vídeo, porque isso ajuda aqui demais o canal Se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família, porque é muito importante que você faça parte dela E também, ative o sino aí do canal pra você não tá perdendo nadinha aqui do canal Me siga no meu Instagram, o link vai tá na descrição, tá aparecendo aí na tela também o link aí O link não, o meu Instagram aí E também me siga no Twitter, porque lá eu vou tá notificando vocês, vocês também podem tá tirando qualquer dúvida comigo Então, pra lá, pro nosso time bom e barato da segunda rodada E esse aí é o nosso time bom e barato da segunda rodada, molecada Júlio César no gol, cursando sete cartoletas Flamengo vai jogar contra a equipe da América Mineira e tem tudo pra manter SG e fazer boas defesas difíceis Então, Júlio César é uma excelentíssima pra essa rodada por conta desse quesito Partindo pra nossa dupla de zaga, Paulo Miranda do Grêmio Tem muita chance de manter SG, não confio muito nas roubaras de bola dele Então, colocando mais pelo SG do Grêmio, então, Paulo Miranda é o nosso primeiro zagueiro O nosso segundo zagueiro bom e barato é o Bremer do Atlético Mineiro Custando duas cartoletas aí, tá muito barato, até porque desvalorizou Mas como ele desvalorizou pouco e conseguiu, não negativou muito Dá pra colocar ele, porque certamente ele tem grandes chances de fazer muitas roubaras de bola E até, quem sabe, monta o SG Então, Bremer aí é o nosso segundo zagueiro Partindo pra nossa lateral, temos aí Nino Paraíba do Bahia Bahia vai estar enfrentando a equipe do Santos, que é muito forte jogando pelas laterais do campo Ou seja, é uma boa pro Nino Paraíba, que ele já tem a fama de ser ladrão de bola Roubar mais bola ainda aí, nessa partida aí Quem sabe, né, acho muito difícil manter SG, mas quem sabe aí, mantenha o SG Então, acredito que Nino Paraíba seja uma boa pra essa rodada Na nossa outra lateral, temos aí também Léo Moura aí, do Grêmio Custando 9 cartoletas, tem tudo pra ir bem nessa rodada, pois vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense Tem chance de manter SG e tem chance também de fazer muitas roubaras de bola Pois o esquema do Atlético Paranaense é um esquema que utiliza bastante os laterais E os jogadores que jogam pelas laterais Ou seja, muita possibilidade pro Léo Moura fazer roubaras de bola e também manter o SG Então, o Léo Moura aí é o nosso segundo lateral Partindo pra nossa meiuca, temos aí Matheus Fernandes, do Botafogo Custando apenas 9 cartoletas Excelente ladrão de bola, por isso tá o nosso time Dá pra garantir só 5 pontos só de roubada de bola Quem sabe, não mete um gol Botafogo vai estar enfrentando a equipe do Esporte Acredito que o Botafogo vença Matheus Fernandes, às vezes, quando é um pouco participativo no jogo Depende, ele varia, ele é um jogador que mais rouba bola do que ataca Mas quem sabe, ele possa estar dando uma alegria pra gente aí e meter no gol Partindo pro nosso segundo meu campo Sormoço aí, do Fluminense Fluminense vai estar enfrentando a equipe do Cruzeiro Dentro de casa é um jogo difícil, mas o Sormoço, eu tô botando muito fé nele nessa rodada Tá custando apenas 8 cartoletas Acredito que tem plenas condições de conseguir ir muito bem na rodada E quem sabe, dar assistência ou meter um gol Então o Sormoço aí é a nossa aposta pra esse time aí O nosso terceiro meu campo aí pra fechar nosso meio que é Cuerdiá Cuerdiá aí do Flamengo, custando 9 cartoletas Muito mito, vou colocar ele Flamengo vai estar enfrentando a equipe do América Mineiro E, cara, tô colocando Cuerdiá só pra garantir aqueles 5 pontos pra cima Porque ele faz muita roubada de bola Então, Cuerdiá só pelas roubadas de bola No ataque aí, temos aí Arthur do Ceará, que tá bem baratinho Custando 5 cartoletas É o artilheiro do Brasil no ano O jogador que atua aqui no Brasil que mais tem gol, mano O jogador que atua no Brasil que mais tem gol, não tem como não colocar ele Acredito eu que o Ceará pode ser a surpresa da rodada Então vou estar apostando aí no Arthur que tem tudo pra meter gol aí nesta rodada O nosso segundo atacante é Everton do Grêmio Custando apenas 11 cartoletas Tem tudo pra ir muito bem nessa rodada Pois é bastante participativo Sofre muita falta, rouba muita bola E, cara, tem grande chance de meter um gol Ou quem sabe dar uma assistência Então, por isso aí, é o Everton E aí, pra fechar o nosso timinho aqui Temos aí, lá embaixo, o nosso terceiro atacante Que é um cara que eu também tô batendo muita fé nessa rodada Ricardo Oliveira, galera Que é o nosso atacante aí O nosso último atacante E o nosso capitão pra essa rodada Por que que eu coloquei o Ricardo Oliveira? Nossa, Guilherme O Ricardo Oliveira tá desvalorizado Negativou na última rodada E é por isso que eu vou colocar ele Tá custando só duas cartoletas Tá desvalorizado Eu sei que não é o Vamos dizer assim O certo Colocar o Ricardo Oliveira Porém, ele Só negativou um ponto E não desvalorizou tanto assim Então, o Ricardo Oliveira tem tudo Passos de regime Essa rodada Quem sabe fazendo uns dois golzinhos aí Até um mesmo Acredito que ele consiga mitar É por isso que ele é o nosso capitão, molecada Então é isso, molecada Olha só Comprometido pra vocês Um time bem baratinho Custando apenas 85 cartoletas aí Ainda sobrou 14 Então, pra você que tá sem cartoleta E quer mitar do mesmo jeito E conseguir valorizar Esse aqui é o time certo, molecada Vem com nós Que você vai ser feliz Então, esse é o nosso time bom e barato Pra segunda rodada, molecada Por favor Vai lá no meu Twitter E me siga aí O link vai estar na descrição Também vai lá no meu Instagram E me siga também Porque lá eu vou estar no Twitter E no Instagram Eu vou estar na descrição De vocês, beleza? Então é isso, pessoal Falou Valeu Até mais